Olá, segundo ano! Como estão vocês, meus amores? Vamos lá? Vamos começar aqui mais um momento de muita aprendizagem. Bom, nossa aula hoje, olha lá, na área de linguagens e o nosso tema é texto instrucional e imagético receita. Então nós vamos ver ali muitas imagens de receita. Então vamos lá começar? Então olha lá, mas antes vamos recordar um pouquinho que nós já aprendemos sobre texto instrucional, certo? Então olha lá, quais são as características de um texto instrucional? Então é um texto informativo com frases curtas, claras e objetivas, tá? Então ela vai ensinar a fazer alguma coisa, mas ela vai ser muito direta com você. Ela não vai ficar ali o tempo todo falando, não, é direto. Se você tá ali na receita de um bolo e é pra botar pra sala, vai falar, leve ao forno e deixe assar por tantos minutos, tá bom? Então ela é muito clara, tá? Possui comandos simples para orientar, criar ou realizar algo. Então são comandos simples, são comandos que você consegue entender, ela usa palavrinhas muito simples que são palavrinhas que nós já conhecemos, tá? É organizado em sequência por números ou letras que devem ser seguidas à risca. Então lá na nossa aula, por exemplo, onde nós montamos o nosso subir o buquê, onde nós montamos o nosso cai no cai, lembram dessa aula? Então nessa aula, por exemplo, nós dividimos lá o texto em duas partes. Tinha lá, número um, material necessário, número dois, o modo de fazer os brinquedos. Ele também poderia vir ali por letra, certo? Olha lá e servem para ensinar ou informar algo. Então, no caso ali, estava ensinando a confeccionar os nossos brinquedos, mas ele também poderia estar ali ensinando a fazer uma receita, ele poderia ali estar ensinando a usar um remédio, enfim. Então o texto instrucional, ele vai sempre servir para ensinar alguma coisa, tá bom? Então, as receitas, bora lá, elas podem ser receitas culinárias ou não, os textos instrucionais podem ser de receitas que são culinárias ou não, então nem toda receita vai ser uma receita culinária. O texto instrucional também pode ser para ensinar as regras de um jogo, tá? Textos instrucionais podem ser as bulas dos remédios, tá? Que vai ensinar como é que você vai armazenar esse remédio na sua casa, como é que você vai tomar esse remédio, o que é que você pode fazer, né? Se tiver uma reação adversa, porque algumas medicações podem causar alguma reação leve. Então, a bula do remédio também está ensinando essas coisas. É um texto instrucional. Manuais de instruções gerais que vêm lá nos aparelhos, certo? Que vêm nos móveis, enfim, nos jogos. Rótulos de produtos também são textos instrucionais que alguns ensinam, né? Como está fazendo a utilização daquele produto. Manual de medida preventiva, tá? Que são aqueles manuais para tomarmos cuidados. Por exemplo, quando a gente tem determinados locais que nós vamos, que são locais perigosos. Por exemplo, eu já visitei uma mina subterrânea. Então, antes da gente entrar na mina, foi passado lá um manual explicando, né? O que é que a gente não poderia estar fazendo ali por nossa segurança, por segurança de todos, tá bom? Então, existem locais que são mais perigosos que tem manual ali, né? De medida preventiva para não colocar em risco a nossa segurança, tá bom? Ou seja, qualquer texto que ensine, explique, oriente e conduza o leitor de forma clara, objetivo e sequenciada na realização de algo. Então, qualquer texto que está ensinando é um texto instrucional, tá bom? Então, vamos lá. Os textos instrucionais, eles podem ser verbais e não verbais. Pró, e o que é um texto verbal e o que é um texto não verbal? Então, o texto verbal é aquele que vai usar palavras para ensinar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aquele texto que a Pró colocou ali ensinando a fazer o Bilboquei e o Cai no Cai, era um texto verbal, tá? Por quê? Pró, porque estava ensinando ali com as palavras, mas a Pró também colocou as imagens. Lembra que eu coloquei ali a sequência das imagens ensinando como ia fazer o Cai no Cai? Aquele ali já é um texto não verbal. Então, o não verbal não vai usar palavras, ele vai usar imagens, tá? No caso do Bilboquei, ele era verbal e não verbal. Ele tinha imagens e também tinha palavras, tá? No caso do Cai no Cai, ele só tinha palavras, tinha a foto lá do brinquedo pronto e tinha lá o texto, né? Ensinando como era que fazia. Então, era um texto verbal, tá? Então, olha aqui. Esse texto aqui, ó, é um texto verbal, tá? Que ele tem aqui. Ele está usando as palavras, mas ele também tem o apoio, ó, da imagem, tá bom? Então, se você vê essa imagem aqui, você, mesmo que não tivesse o texto, você aqui já consegue entender que é para combater esse inseto, não é verdade? Então, esse daqui é verbal e não verbal, tá bom? Já esse aqui, olha lá, ele é não verbal. Olha lá, a gente olha, a gente consegue entender que é para combater esse inseto, tá? Esse daqui é verbal também. Não verbal e verbal, porque ele tem o apoio aqui das palavras, tá bom? Já esse aqui, ó, todos contra o coronavírus, é a mesma coisa. Ele é verbal, porque ele tem as palavras, mas ele também tem aqui, ó, a imagem. Ele também é não verbal. Olha lá a imagem. Olha lá, já aqui. Esse aqui, ó, é um texto não verbal, porque as pessoas estão aqui na imagem combatendo o coronavírus, mas não tem palavras aqui, certo? Nós só conseguimos ver ali a imagem. Olha aqui. sanitário feminino, sanitário masculino, que a força esteja com você. Dê descarga e lave as mãos. Então, aqui, ó, o texto verbal com apoio das palavras e também tem aqui o apoio da imagem. Ele também é não verbal. Já aqui, olha lá, ele é não verbal. Então, se você ver essa imagem aqui, né? A silhueta da mulher em vermelho, você já sabe que ali é o banheiro feminino. E a silhueta azul sabe que ali é o banheiro masculino, certo? Então, entenderam aí o que é a linguagem verbal e não verbal? Então, retomando. Verbal é sempre que nós temos palavras, tá? Se tiver qualquer palavra ali, é verbal. Não tem palavra, só tem imagens, como é esse caso aqui, ó. Não verbal, tá bom? Então, olha lá. Não verbal. A imagem diz tudo. No não verbal, nós conseguimos entender a mensagem, né? Através da imagem, tá bom? Então, esse daqui são exemplos de textos, né? Não verbais. Porque, por exemplo, como assim, por exemplo, aqui. Ele está indicando a direção das cidades. Ou, pró, mas tem o nome das cidades ali. Por exemplo, Aracati é uma palavra. Tem. Mas ele está ensinando, ele está dizendo assim, ó. Para ir até a cidade de Aracati, você vai andar 500 metros e virar à direita. Não, ele só tem a seta. Ele tem a imagem de uma seta explicando como é que você vai fazer para chegar em Aracati. Então, esse texto aqui, ele é não verbal. Ele só está usando a imagem para dizer ali o nome das cidades. Porque são várias cidades, tá? Olha lá, retorno, olha lá, direcionando, que é levemente ali à direita, não é verdade? Então, ele não está dizendo, ó, você vai andar um pouco mais para frente, vai virar à direita. Então, por isso que aqui é linguagem não verbal, certo? Olha lá, mais exemplos de linguagem não verbal nas placas de trânsito. Então, olha aqui, essa imagem aqui, por exemplo, ó. É muito comum nós vermos aí nas ruas que esse é, né? Aqui é que é proibido estacionar. Precisa estar escrito aqui? Não estacione aqui? Ou é proibido estacionar? Aqui não é estacionamento? Não, mas o motorista, ele conhece as leis de trânsito, ele conhece o significado dessas placas e quando ele vê aqui, ele já sabe que aqui é um local onde ele não pode estacionar, certo? Outra aqui, ó, 80 km por hora, que é a velocidade máxima permitida. Então, o motorista, ele está ali dirigindo, ele vê, ele sabe que ele não pode passar de 80 km. Então, não precisa estar escrito aqui, ó, motorista, não passe de 80 km. Então, isso aqui é uma linguagem, ó, não verbal. Ó, outra, isso aqui, ó, via de mão dupla, certo? Isso aqui indica que é uma via de mão dupla, que é isso, proibido, a gente tem carro indo nessa direção e carro vindo também nessa direção. Então, o motorista vê a placa, não precisa ter ninguém ali falando, ó, motorista, tenha cuidado. Isso aqui é uma via de mão dupla, você está indo aqui, você precisa se manter lá à direita. Não, ele está vendo a placa, ele já sabe aqui como é que ele vai dirigir nessa via, certo? Olha lá mais exemplos, né? Tem ali, é, aqui a placa indicando que é a presença de semáforo, certo? A placa indicando aqui, ó, a presença de retorno, de rotatória, certo? A placa aqui indicando a presença de cruzamento, então, são linguagens não verbais, né, utilizadas aí no cotidiano para facilitar, nesse caso aqui, está facilitando ali o trânsito, né? A questão, né, do trânsito, certo? Olha lá, é essa daqui, a gente vê muito aonde? Nos hospitais, então, é a enfermeira, né? É uma enfermeira, e o que é que ela está fazendo ali? Ela está pedindo silêncio. Então, precisa estar escrito aqui silêncio. Olha lá, é uma linguagem não verbal, só tem uma imagem, né, da enfermeira, ó, pedindo silêncio, porque o hospital é um ambiente onde as pessoas estão se recuperando, muitas passaram ali por cirurgia, se for maternidade tem bebê, certo? Então, ela está pedindo ali silêncio, é um ambiente onde não pode ter muito barulho, porque as pessoas que estão ali precisam descansar para se recuperar, certo? Olha lá, outro símbolo aqui de linguagem não verbal, ó, isso aqui é a imagem falando o quê? O que é que essa imagem diz? Muito bem, que nesse ambiente aí, tem a presença, tem sinal de Wi-Fi. Então, por exemplo, é muito comum a gente ir em clínicas, no shopping, e a gente vê plaquinhas ali, né, espalhadas, muitas já colocam até o usuário e a senha, não é? Então, isso aqui indica que ali tem Wi-Fi que nós podemos estar utilizando, certo? Olha lá, outro, esse daqui, né, que indica a presença de tubarão na praia. Olha lá. Bom, e agora nós vamos lá, essa é uma receita, vamos ver o nosso texto aqui, que é a receita de massinha caseira. Então, você pode estar criando a sua própria massinha, tá? Na cor que você quiser. Então, vamos ler, olha lá o material. Um copo de água, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de óleo de cozinha, 500 gramas de farinha de trigo e tinta guache de qualquer cor, porque aí é você que vai dizer qual é a cor que você vai querer a sua massinha, tá? Então, olha lá. Em uma bacia, coloque a farinha, o sal e o óleo. Misture tudo com as mãos. Aos poucos, acrescente água até começar a formar uma massa. Por último, adicione a tinta guache e mexa com as mãos até a tinta se misturar com a massa. E aqui, olha lá, ele também tem as imagens mostrando, olha lá, aqui está colocando a farinha, o sal e o óleo, tá? Aqui acrescentando a água e, por último, acrescentando a tinta. Então, esse texto aqui é um texto de linguagem verbal, porque olha lá a presença de palavras, mas ele também tem o uso ali das imagens, certo? Agora, olha aqui, outra receita de massinha de modelar caseira, olha lá, super simples e com cheirinho agradável. Então, essa daqui, ela ainda vai ter, né, um cheirinho de fruta, porque ela é feita, ó, com quissuco, que é o suquinho lá, o suquinho em pó que vem no pacotinho. Então, olha lá a receita. Uma xícara de farinha de trigo, um quarto de xícara de sal, um quarto de xícara de água e um pacote de suco de sua preferência. Então, o suco, ele... A sua massinha vai ficar da cor que você quiser e com o cheiro que você quiser, de acordo com o sabor ali do suco que você escolher. Então, por exemplo, se eu quero a minha massinha ali rosa, com cheirinho de morango, eu posso pegar ali, ó, de morango, certo? Tem de uva. Então, enfim, é você que vai escolher a cor e o cheiro. Agora, olha lá o modo de fazer. É só misturar bem, amassar durante alguns minutos e começar a brincadeira. Então, misturou tudo, amassou, tá bom? É diversão garantida o dia todo. Podem usar no lugar do suco corantes ou tinta guache. Então, você pode, ali, estar substituindo o suco por um, alguma outra coisa ali para dar a cor, certo? Olha lá, outra receita. Dessa vez, de suco de melancia com laranja. Então, olha lá, essa receita também usa, olha lá, tanto a linguagem verbal como a não verbal. Olha lá a presença da imagem, da fotografia do suco. Então, vamos ler? Essa receita tem duas partes, ó, ingredientes e o modo de preparo. Não é verdade? Então, ingredientes, três xícaras de melancia picada, uma xícara de suco de laranja, 100 ml de água filtrada e uma observação ali, o suco é opcional, porque a melancia já é doce e a laranja já é doce. Se você achar que não precisa, não coloca açúcar. Se você achar que ainda faltou açúcar, que para você não está bom, coloca ali açúcar. É só bater tudo no liquidificador e beber gelado. Eita, segundo ano, olha lá. E essa imagem, segundo ano, é um macarrão de panela de pressão. Pró, nunca fiz, nunca comi, não. Pró, macarrão de panela de pressão. Vamos ver como é? Então, de novo, a receita aqui está dividida em ingredientes e modo de preparo. Então, como é, Pró? 500 gramas de macarrão parafuso, uma xícara de extrato de tomate, uma xícara de caldo de frango, uma xícara de frango deseado, uma xícara de milho verde, uma xícara de ervilha, uma xícara de queijo picado, uma xícara de presunto picado, cebola e cheiro verde picado, 50 ml de óleo e uma caixa de creme de leite. Preparo. Ponha tudo na panela de pressão e espere o disparo. Desligue após 5 minutos de fervura. Então, coloca tudo na panela de pressão. Quando a panela começar ali a ferver, ela vai fazer um barulho, não é? Ela vai começar... A gente fala que a panela está chiando, né? Quando ela começar a chiar, que indica que ela está fervendo, conta 5 minutos, deixa cozinhando ali e desliga, tá bom? Eita, meu Deus! Hoje só tem imagens assim, né? Simulando essas receitas. Então, vamos lá? Ó, mais uma receita. Bom, na receita, como é que a gente vai escrever para essa receita? A gente vai colocar o título, certo? Que é o nome da receita. Vamos voltar aqui para a gente ver qual é o título dessa receita. Então, essa receita, o título, aparece aqui em cima. Que é macarrão de panela de pressão, certo? O título é o nome lá do que você vai fazer, certo? Então, olha lá. Então, vem. Na receita vai vir o título, os ingredientes e o modo de preparo. Além disso, pode vir algumas informações adicionais na receita, ó. Podem estar no texto ou não. Nem toda receita tem. Variações da receita, substituições, quantidades de poções, certo? E tempo de cozimento. Então, algumas receitas vêm com variações, tá? E substituições. O que é isso, pró? Por exemplo, tem receita que vem assim. Por exemplo, uma receita ali que usa... Uma receita de bolo. No bolo, a gente coloca alguma gordura, que é manteiga, margarina ou óleo. Então, a receita pode estar ali falando, ó, utilize uma xícara de óleo. E aí tem ali, né, a substituição. Você pode substituir o óleo por três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Então, isso é uma substituição. A quantidade de poções, ou seja, eu fiz esse bolo aqui, ele vai me render quantos pedaços, o tempo de cozimento. Então, nem sempre as receitas vão vir com essas informações aqui, que são os opcionais, certo? Algumas receitas podem vir, mas todas vêm com título, ingredientes e modo de preparo. Outra coisa, nem toda receita também vem com imagens, tá? Algumas receitas, eu já vi receitas que vêm sem imagem. A maioria vem com imagem, tá bom? Nem toda receita vem com imagem. Por exemplo, eu já vi receitas na internet, certo? Que não tem imagem e que ainda tem um pedido do próprio site. Se você fez, tire uma foto e manda para a gente estar colocando aqui, tá? Então, nem toda receita tem imagem, certo? Então, qual é a função de uma receita? É ensinar alguém como preparar um alimento ou algo que envolve ingredientes específicos. Como, por exemplo, o brigadeiro. O brigadeiro é uma receita culinária. Massinha de modelar. É uma receita não culinária, tá? Porque a gente não faz a massinha para comer, a gente faz para brincar, não é? Aí, talvez, você diga assim, Pró, mas eu vi aquela receita. Só vão ingredientes de comer naquela massinha. Vai farinha, vai sal, vai óleo, vai água, vai o suco em pó. Então, esses ingredientes, Pró, são de comer, mas a gente não faz para comer. A massinha, certo? A gente está fazendo ali para brincar. Já o brigadeiro, não. O brigadeiro a gente faz realmente para comer, não é? A gente não faz o brigadeiro para brincar. Certo? Olha lá. Já a receita de um xarope caseiro, é uma receita medicinal. Então, ali a gente está fazendo um medicamento, tá bom? Olha lá, a receita de tinta escolar. É uma receita não culinária, porque nós não fazemos a tinta para comer. Ainda que na receita utilize alimentos, tá bom? E qual é a estrutura de uma receita? Ó, é comum que venha dividida em duas partes, ingredientes e modo de preparo. Mas é importante também lembrar do título. A receita tem um título, porque senão a gente vai ficar ali lendo sem entender o que é essa receita aqui, a receita de que, certo? E uma curiosidade, olha lá. As medidas dos ingredientes podem estar na forma convencional ou não convencional, tá bom? Então, por exemplo, se eu vou fazer aqui, vamos pegar o exemplo do brigadeiro. Então, o brigadeiro, geralmente, o que a gente usa ali, Pró? A gente usa uma caixa ou uma lata, né, de leite condensado, a gente usa o chocolate em pó ou achocolatado em pó e uma gordura ali, geralmente a gente usa manteiga ou margarina, né, o que a gente tiver em casa. Pronto. Mas aí, o que acontece, Pró? Eu posso escrever essa receita do brigadeiro toda utilizando ali as medidas convencionais, ou seja, eu vou olhar quanto de leite condensado que vem na caixa ou na lata e eu já vou colocar ali, né, 395 gramas de leite condensado, que uma caixa ou uma lata vem com 395 gramas, certo? Então, eu posso escrever 395 gramas de leite condensado. Aí, quantas colheres nós vamos usar ali de chocolate? Vamos, vamos, é, supor aqui que vamos usar 3. 3 colheres de chocolate são quantos gramas? Vamos, vamos supor que a gente pesou ali e deu 60 gramas, então a gente coloca ali, né, 60 gramas de chocolate, uma colher de margarina, vamos supor que é 20 gramas, 20 gramas de margarina. Então, aqui a gente está escrevendo, né, utilizando as medidas convencionais, porque vai ser o grama, né, ou o quilo. Mas as não convencionais, como é que a gente utilizaria a pró? Uma caixa de leite condensado, caixa é uma medida não convencional, certo? 3 colheres de chocolate em pó, colher também é uma medida não convencional, tá bom? Então, a receita, ela pode vir com a medida convencional ou não convencional. A xícara, a xícara também é a medida não convencional. Por que, pró? Porque a medida da xícara é o mililitro, ou ml, tá? Então, uma xícara de óleo, ou 200 ml de óleo. Então, a xícara ali, ela é não convencional. O mililitro é convencional, tá? vamos praticar o que vimos sobre receitas? Então, olha lá, o segundo ano, pode estar fazendo em casa, se quiser, uma salada de frutas, tá bom? Como é que eu faço, pró, uma salada de frutas? Eu vou cortar ali as frutas, eu vou pegar, olha lá, bananas, morangos, maçãs, mamão, e leite condensado. Então, lavar as frutas, descascar, picar em pedaços pequenos, e cobrir as frutas já picadas com leite condensado. Ah, segundo ano, que delícia, ó, quem fizer realmente a receita, lembra, tira uma foto, tá? E pede ao papai e a mamãe para postar ali no Instagram, e marcar a Secretaria de Educação para a gente ver a sua receita, tá bom? Olha lá, e qual é a estrutura do texto receita? Então, vamos ver? Lembrando, tem o título aqui, ó, salada de frutas, essa receita veio com a imagem, e olha lá, ingredientes e modo de fazer, certo? Olha lá outra receita, é a receita de brigadeiro, ó, ingredientes, olha lá, uma lata de leite condensado, medida não convencional, uma colher de manteiga, cinco colheres de chocolate, e uma xícara de chocolate granulado, que esse brigadeiro aqui vai enrolar, né? Então, essa receita aqui veio toda, ó, com medidas não convencionais, ó, então, modo de fazer, coloque todos os ingredientes numa panela e leve ao fogo, mexa com a colher de pau sem parar, quando saltar do fundo da panela, despeje no assadeiro untado, e deixe descansar, até esfriar bem, enrole os brigadeiros com as mãos untadas na manteiga, passe no chocolate granulado, e coloque nas forninhas, agora, bora lá, a gente vai organizar aqui, algumas receitas, que está tudo bagunçado, as partes ali estão todas separadas, e nós vamos organizar, vamos lá? Então, olha lá, a receita da nossa salada de frutas, nós temos aqui o título com a imagem, o modo de fazer, e os ingredientes, o que é que vai vir primeiro? Sempre o título, então, bora lá? depois do título, vai vir o que? Ingredientes, ou o modo de fazer? Os ingredientes, e olha lá, por último, o modo de fazer, e aí temos a nossa receita, ó, toda montada, tá bom? Título, a primeira parte, que é a parte dos ingredientes, e a segunda parte, que é o modo de fazer. Olha lá, agora a receita do brigadeiro, vamos lá? Primeiro vai vir o que, gente? Segundo ano, vem o que? O título, ó, receita de brigadeiro, depois vai vir o que? Os ingredientes, ou o modo de fazer? Os ingredientes, agora vai vir o modo de fazer, que tá dividido, ó, em três partes, mas eu sei, que vai começar daqui, porque tem escrito aqui, modo de fazer, e quando eu leio, eu vejo, coloque todos os ingredientes, numa panela, e leve ao fogo, então o primeiro passo, para a minha receita ficar pronta, é realmente, levar tudo, né, para a panela, e levar para o fogo, mexa com a colher de pau, sem parar, e depois eu vou enrolar, ou vai deixar esfriar? Eu não vou enrolar quente, primeiro eu vou deixar esfriar, certo? E depois eu enrolo, passo no granulado, olha lá a nossa receita, agora vamos fazer, textos verbais, observando os não verbais, então olha lá, a gente tem aqui, algumas imagens, né, milho, creme de leite, ovos, será que isso aqui, é uma receita de quê? Farinha de trigo, olha lá, manteiga, é uma receita de, bolo de milho, então olha lá, ingredientes, então a gente vai olhar a quantidade e botar aqui, então por exemplo, ó, tem quanto aqui de manteiga? Duas colheres, quantos ovos? Três, então bora lá, ó, três ovos, olha lá os três ovos aparecendo aqui, ó, uma xícara de milho verde, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de manteiga, meia xícara de açúcar, uma caixa de creme de leite, modo de fazer, bater tudo no liquidificador, colocar na forma untada, leve a fogo médio e asse até dourar, panqueca de banana, então vamos fazer a mesma coisa, olha lá os ingredientes, três ovos que apareceram aqui, duas bananas amassadas, uma xícara de farinha de trigo, duas colheres de manteiga, meia xícara de açúcar, como é que eu faço? Bater tudo no liquidificador, pincele a forma aqui, ó, com a assadeira, a frigideira com a manteiga, leve ao fogo médio, põe uma concha rasa de massa e doura os dois lados, muito bem, e aí quem fizer a receita já sabe, tira a foto, marca lá, pede o papel de mamãe para postar e marca que a prova quer ver, viu? Então olha lá, agora vocês já sabem como preparar uma receita a partir de um texto não verbal, então olha lá, separou os ingredientes, amassou, bateu e levou lá ao fogo, certo? Segundo ano, mais uma vez, sonho prazer estar aqui com vocês, tá bom? Desejo a todos que tenha sido um momento de muita aprendizagem, já sabe, qualquer dúvida, anotar, perguntar pronto, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto